Olá amigos, nesse vídeo vamos conhecer a scooter elétrica Howey EQ1, que conta com alguns requisitos bastante interessantes. E agora vamos à ficha técnica dela, a scooter Howey EQ1. Ela conta com motor na roda de 2.000 watts de potência nominal e 2.800 watts de potência de pico. A velocidade máxima informada é de 60 km por hora. Iluminação Full LED, RPM nominal 480 RPM, torque máximo 145 Nm, bateria 72V 36A, comporta uma segunda bateria. Conta também com freios a discos com CBS. A autonomia informada é com uma bateria de 36A até 80km. Com duas baterias de 36A ela pode chegar até 160km. E o tempo de carga? O tempo de carga dessa scooter é de 5 horas na tomada. A tensão de carregamento 220V 10A. Ciclos de carregamento da bateria, mil ciclos. Painel digital de LCD. Ela conta também com descanso lateral e central. Pneus. Pneu dianteiro de 14 polegadas e traseiro de 13 polegadas. A carga suportada é de 281 kg. E o peso sem bateria é de 92 kg. E vamos às dimensões dessa scooter. Comprimento, 1.900 mm. Largura, 690 mm. Altura, 1.130 mm. Altura do assento, 780 mm. Entre eixos, 1.320 mm. E ela também conta com piloto automático. E outro detalhe, ela tem um compartimento para capacete embaixo do banco. Agora, se você usar uma bateria, você pode colocar até um capacete lá. Agora, se você usar as duas baterias, aí o espaço já fica inviável para colocar um capacete. Agora, vamos usar a garantia. A garantia desse modelo é de dois anos. A garantia Huawei é de dois anos para esse modelo. A Huawei EQ1. Agora, vamos usar o preço. O preço desse modelo está, nesse mês de dezembro de 2023, ele está partindo de 23.900 reais. 23.900 reais. Lógico, isso aí deve ser com uma bateria. Porque com bateria extra, né? Uma bateria extra desse modelo aí, 36 amperes. 72 volts, 36 amperes. A bateria extra custa 6.990 reais. Bateria extra, 6.990 reais. Esse modelo, gente, ele equivale a uma moto a combustão de 50 cilindradas. E conta, lógico, com a qualidade reconhecida mundialmente da Huawei, que está presente em mais de 50 países, né? Se você curte mobilidade, curta esse vídeo e se inscreva no canal, porque isso ajuda bastante a gente buscar sempre novidades e informações da área para você. E por hoje é só. Até o próximo vídeo. Valeu!